Já vivendo o clima de fim de ano, o Clube dos Diretores Logistas UCDL, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Nanuque, receberam inúmeras pessoas para a inauguração da iluminação e da ornamentação natalina. Durante o evento, o momento mais esperado pela criançada foi a chegada de Papai Noel, que distribuiu inúmeros presentes para a garotada. Apresentações musicais também fizeram parte das atividades, como os shows dos Meninos do Projeto ABB Comunidade. E com a banda do CEAM. A casa do Papai Noel ficou lindamente decorada e o tema desse ano é bem sugestivo, um Natal de luzes e cores. Nós, da Diretoria do UCDL, criamos esse movimento, nós temos o Natal, a gente chama Natal Iluminado, de prêmios. E hoje, nessa noite, nós teremos aí a presença do Papai Noel, hoje nós daremos aí centenas de prêmios, teremos também a apresentação aqui nessa noite, assim, são várias apresentações semanais que nós teremos. Mas, acima de tudo, é importante frisar que o Natal representa o nascimento de Jesus Cristo. E, dentro das várias cores de Natal, a gente tem a importância de nós termos harmonia, nós termos paz, para que a gente possa ter um espírito realmente harmonioso. Nós pedimos a todos que estão nos ouvindo que façam, quando fizeram as suas compras, que exijam dos lojistas os seus cupons, para que possam concorrer às dezenas de prêmios. A gente fica, assim, emocionado, emocionado de ver como hoje, 27 de novembro ainda, há quase um mês da comemoração do maior celebridade mundial do mundo, do universo, que é Jesus Cristo. E a gente fica feliz de ver como que Nanuki recebe, como que Nanuki recebe, como que Nanuki se prepara para o espírito natalino. Então, a gente deseja mesmo a todas as famílias de Nanuki um final de ano esplendoroso, um feliz Natal, e que a gente possa, nesse final de ano, a gente possa refletir, refletir o significado do Natal, o aniversário de quem que a gente comemora, de quem que a gente celebra, e que cada vez mais a gente seja fraterno, a gente seja unido, e que cada vez mais a gente seja solidário. O dia de Natal é um período especial, né? É a época que nós expandimos todo o nosso amor que nós temos no coração, e é um período em que nós nos confraternizarmos. Então, essa confraternização, essa união da Prefeitura com o CDL, junto com a Câmara, estamos aqui iluminando a nossa cidade, a nossa Santos do Mundo, a nossa Geraldo Armando, a nossa rotatória, e conclamamos a todas as nossas lojas, todos os nossos empresários, para que enfeitem a loja, que nós tenhamos um final de ano bonito, que o espírito do nascimento do menino de Jesus se expanda e que seja presente neste Natal no coração de cada cidadão na Anuquense.